Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Dramáticas, assim, porque eu fiquei internado, quando eu fiquei cego por causa da trombose cerebral, eu fiquei de 27 de dezembro a 9 de janeiro. Então eu passei Réveillon e Ano Novo internado, assim. E você tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos. Foi uma trombose. Os caras me deram 10 dias de vida. Como é que foi essa doença? Veio do nada? Veio do nada. É uma coisa meio rara, assim, mas acontece. E trombose são coágulos sanguíneos, né? Entupimento de vez. Entupiu a vez do meu cérebro, que irrigava meus nervos ópticos. Aí os nervos ópticos pararam de receber sangue e atrofiaram. Por isso que o meu globocular em si eu não tenho problema no globocular. Na retina, na minha córnea. Vou até doar a minha córnea, que eu não uso mesmo. E aí é isso. Eu tive essa trombose e tal. E foi um momento pãe que eu tava, pô, hospital público, São Gonçalo, uma enfermaria coletiva. E aí, como era época de final de ano, as outras crianças iam tendo seus tratamentos acelerados, tendo alta e tal, pra passar o final de ano com os familiares. E eu não podia, né? Então, tipo, no meu Natal, brother, era eu e uma enfermaria gigante, sozinho. Minha mãe e meu pai, tipo, a nossa ceia era uma maçã e uma banana e uma vela acesa. E é isso, assim. E meu pai chorando, nunca tinha ouvido meu pai chorar, né? Você enxergava ainda. É, tava começando a deixar de enxergar. Foi nesse processo. Mas foi assim, foi devagarzinho ou foi... Foi devagarzinho ao longo desse um mês. Primeiro eu fui tendo visão dupla. Eu via dois médicos, era muito louco. Eu olhava assim, via dois médicos falando comigo. Aí eu fechava um olho, não lembro se era esse ou esse. Aí via normal. Aí voltava, via dois, assim, falei, caraca, se eu fosse adolescente ia gostar, né? Porra, tá do caralho, tô vendo duas médicas. Mas, tipo, aí primeiro foi isso, né? Visão turva, depois foi embaçando, aí foi pra... Aí o olho esquerdo foi fechando total. Eu ainda percebo um pouquinho de claridade e vulto do meu olho direito. Você tem isso hoje? Tenho isso hoje. Vulto e claridade é o que eu consigo perceber. Então, tem que você saber que a gente tá na tua frente. É, eu consigo perceber uma claridade aqui, entendeu? E aí saí no dia 9. Só que nesse período, 9, 10 dias de vida, eu não sabia, né? Ninguém falava pra mim, óbvio. Depois eu fui descobrindo. Porque o coágulo, ele vai entupindo, né? Aí a veia vai crescendo. E não tinha cirurgia. Então, os médicos me davam medicação pra dissolver o coágulo. Aí eu falava, se o coágulo tem que dissolver, a gente tava nessa batalha. Se não dissolver em 10 dias, a gente não sabe se ele vai aguentar mais. E olha como é que a vida é louca. O fato de eu ter tido essa trombose, que geralmente é uma doença de velho, jovem, me ajudou. Porque eu tinha um organismo muito forte, que aguentou o máximo que conseguiu com o negócio aí. Porque se a vez estourar, isso aí era um abraço pro cara inteiro, entendeu? Então, se você fosse mais velho, você poderia ter morrido? Poderia. Poderia ter morrido. Ai, mano. Poderia ter morrido lá também, né? Porque, enfim, aí ele falou, ó, se as costas dele começarem a doer é um bom sinal. Porque aí dissolveu, o sangue desce, né? Era um lance assim. E aí, enfim, deu tudo certo. Então as costas começaram a doer? Meu pai tinha... Meu pai é dependente químico, então ele fez uma promessa na época de parar. Por isso que ele tava chorando, eu não sabia. Puta que pariu. Você tem que parar de chegar pra ficar nesse filho, né? Olha, filha da puta. Cortando a onda do sonho. E tira meu pão por causa disso. Aí eu conto isso, né? A palestra tá muito maneira nesse sentido. Porque são histórias que as pessoas não têm acesso, né? E falando assim, abertamente, brincando, rindo, mostrando que as adversidades a gente consegue passar de boa, assim. Aí eu até brinco, porque eu falo, meu pai me fazia a promessa de parar de usar droga e tal. Ele usou cocaína no banheiro. Depois falou que seria a última vez. Por isso que ele tava chorando em cima de mim. Aí no dia 9 eu tive a alta. Aí ele cheirou pra comemorar. Depois ele voltou a cheirar. Ô meu filho, eu tenho que ir ao... Ô caralho! Alá, maradona! Mas depois realmente ele voltou. A minha história com o meu pai é maneira. Depois ele voltou a usar droga. Ficou um tempão, aí se afundou. Aí foi pro crack. Que o cara é que o meu pai é... Porra. Aí eu, em 5 anos atrás, eu fui lá, já comediante, trabalhando, estendi a mão pra ele. Aí eu falo muito disso. Ele tava onde? Tava na casa dele. Só que, tipo, a casa dele é uma pocilga, assim. Uma cracolândia. É, uma parada meio... Uma cracolândia pessoal. Pessoal, assim. Uma porrada de quinquilharia que ele catava. A minha própria cracolândia. Vinha cracolândia a minha vida. Aí, enfim. Aí ele, porra, ele já tava também... É foda, porque às vezes a pessoa quer sair, mas não consegue. Chega um momento que não dá mais, né? Ele tava 15 dias acordado, assim, com mim. Tava raquítico e tal. E aí eu... Topou e tal. Agora ele tá 5 anos limpo. E eu mostro... Tu ajudou ele. Tu tirou ele desse... É, eu mostro na palestra a foto dele antes e depois a galera que se impressiona e tal. Caralho. É, eu não, né? Que eu não tô vendo, mas a galera fica impressionada. Então é isso. Esse lado é maneiro também. Mas é muito divertido, tá, gente? Parece que é meio assim... Mas a gente te conhece também. Eu acho que isso fica mais legal ainda, sabe? Eu te conhecendo e sabendo... A gente te conhecendo e sabendo quem você é. A gente também tendo muita história de carreira junto e troca de ideia. E hoje eu vejo você, porra, casado, sacou? Você, porra, trabalhando pra caralho com o livro daqui a pouco. Chegando cocaína. Chegando daqui a pouco com o Felipe, entendeu? O Felipe já fazia pra mim, olha, se você enxergando eu não assumo.